Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no servidor do Guerra de Ben 10 Sim, um novo dia de um novo tempo que começou Antes de tudo né, eu quero apresentar pra vocês a nossa mini vila né, que eu fiz aqui a minha casa Aqui tem a casa do Rajinks e aqui eu fiz um poço E vocês devem estar se perguntando o porquê que eu fiz a vila nesse lugar aqui E essa resposta é bem simples Eu e o Rajinks estavam andando no mapa pra procurar algum lugar pra fazer a vila Até que a gente encontrou esse encanador aqui ó Tinha um encanador aqui, bem aqui parado Eu não vou ver o que ele fala, qual é a missão dele ou algo do tipo aqui no momento Até porque eu quero falar com o meu parceiro Rajinks né Mas mano, a minha casa ficou muito bonitinha galera Ficou muito, muito, muito bonitinha mesmo Eu gostei cara Mas o que eu vou gostar mais ainda é de hoje ficar mais forte Então eu quero só ver o que esse carinha aqui tá aprontando O que esse carinha aqui tá aprontando Opa Chris, tudo bem mano Mano, eu descobri uma coisa que eu não sei se você sabe, mas eu quero te informar A gente tem 4 aliens Sério? Porque quando tá no nível 1, a gente já libera o chama, certo? Então, a gente já vem com chama É a gente liberou 3 aliens Que no caso foi o besta O 4 braços Então agora a gente tem também o XLR8 Ô Rajinks Mano, já se lia aqui Aí você Calma aí, eu tô me transformando Ó a metamorfose cara É muito louca cara Tipo muito, muito, muito da hora Mano, se liga Rajinks Você já se transformou? Eu já, tô aqui já de... Ai, eu não sei não onde eu tô Calma aí Eu vou ter que subir, eu vou ter que subir Eu buguei, eu buguei É um bugzinho mano, é um bugzinho Nossa, como você fica com essa armadura cara Você também fica assim Mas tá tranquilo mano E aí, o que você achou da nossa mini vila aí que tá sendo feita? Cara, você gostou da minha casa? Acabei de perceber que tá buracada Mano, tá muito feia essa casa Não, não tá feia Mas eu acabei de perceber que tá buracada aqui ó Tá, tá, tá Não pode tá feia Mas assim, ô Rajinks Hoje eu quero ficar mais forte pra acabar de vez com todos os nossos inimigos Cara, tipo, todos os adversários pra acabar com a chance deles de vencer mano É, então eu tava falando aqui no meu vídeo mano Que eu também tô querendo derrotar todo mundo E hoje tem que ser né É, então eu quero fazer uma estratégia No caso seria o que? Você conseguir um poder e eu conseguir outro Pra assim a gente ter dois poderes diferentes pra atacar O que que você acha? Uh, eu tava planejando e fazer uma bolha pra mim Qual que é a tua ideia mano? Mano, segredo Segredo, segredo, segredo Aham Então, é o Omnitrix? Não é o Omnitrix A gente se separa e se encontra aqui na vila Quando a gente terminar os objetivos, pode ser? Ah, tranquilo Eu tava com ele, você fazia a mesma coisa que eu Mas não, tranquilo Não, não, pode ficar de boa aliada Então você vai fazer um novo Omnitrix Eu vou fazer um Omnitrix não, mano Então demorou A gente se encontra aqui Bom, daqui um dia ou dois dias no Minecraft? Mano, pode ser Eu aviso quando terminar no teu, mano Demorou, eu aviso também então É nóis, aliado Sim, rapaziada Hoje eu quero conseguir um poder novo Que não é o Omnitrix E tem alguma coisa a ver com aquele carinha ali Mas antes de tudo também Eu quero entrar aqui na minha casa Porque como eu derrotei muitos robôs Eu quero fazer essa arma aqui Porque essa arma pode ser muito útil, galera Porque como eu ainda não tenho controle mestre E o meu Omnitrix fica descarregando Talvez essa arma pode ser tipo uma arma de defesa Eu não sei se ela é muito forte Mas pode ser bom pra testar Eu só vou esperar aqui acabar a bateria do meu relógio Pra tá falando com esse encanador Porque hoje, galera O dia de hoje vai rodar em cima desse encanador aqui É, eu sei que ele até virou pra olhar pra mim Esse pilantra, mano Mas vocês vão ver, galera Ah, mano Esse bicho não ousou me bater, né Vou fazer o teste agora da arma, ó Me transformei Sai daqui, Drawned Toma É, eu acho que a arma não é tão forte Porque ela não derrotou o Drawned numa só, não, galera É, essa arma deve ser horrível Deve ser horrível, galera Eu vou até desistir de usar ela Mas vamos ver aqui o que esse encanador dá pra nós Olá, amigo Você deseja ter o DNA de osmoziano? Se sim, derrote as seguintes espécies Vulpimanser Ectonorita E piscis volant Ai, calma aí Tem um bicho aqui querendo me atacar Ufa Bom, rapaziada Então quer dizer que eu posso conseguir o DNA de um osmoziano Pra quem não sabe, osmoziano É a raça do Kevin 11 E esses bichos nascem simplesmente desses portais aqui, ó Já tem um portal aqui na vila E ali atrás tem outro portal Então se eu tiver sorte Eu consigo achar dois aliens diferentes Cara, eu já quero até ver isso daí Eu quero ver como vai estar funcionando a minha sorte E eu já vou me transformar no meu novo alien, né Até porque eu ainda nunca lutei Utilizando o XLR8, cara Então eu vou me transformar nele E vou utilizar esse alien pra batalha de agora Prontinho E tem um bicho Ah, mano, esse bicho aqui ousou me bater, cara Que pilantra Toma Beleza, agora que eu já me transformei aqui no XLR8 Eu quero ver qual bicho vai vir aqui, ó Vem um piscis volant Olha os poderes do XLR8 Toma esse mega chute que eu errei Mas tem essa giradinha que é muito roubada, galera E também tem esse tornado que é bem roubado O XLR8, ele é um dos aliens mais roubados dessa addon aqui, galera Nossa, mas se bem que esse piscis volant é bem poderoso Ai, ai, ai Mas se eu derrotar ele, eu acho que eu libero outro alien, galera Se eu derrotar ele, eu acho que eu libero outro alien E derrotei 23, nível 23 e liberei outro alien Até peguei aqui, ó Dente de... Dente de peixe, cara Que isso? Pessoal, eu vou esperar aqui a minha bateria acabar, rapaziada Só pra ver qual é o alien que eu liberei Talvez eu vou usar até esse alien que eu liberei É... pra enfrentar aquele outro bicho ali, mano Eu acho que vai ser incrível Eu vou esperar aqui dentro da minha casa Porque também, quando eu me destransformo, eu fico em defesa Então é bom ficar pelo menos dentro da minha casa Que aí eu não fico em defesa Pronto Prontinho, galera 200 de bateria Agora eu posso ver qual é o outro alien que eu liberei Que no caso foi... Nossa, massa cinzenta, galera Cara, eu vou usar a massa cinzenta E eu vou lutar com massa cinzenta Vocês podem estar achando que eu sou doido Mas é porque eu gosto muito de ver a cutscene do massa cinzenta Eu sei que ele é um alien bem fraquinho Mas é melhor lutar com massa cinzenta e já testar ele Do que não lutar com ninguém E o massa cinzenta é legal porque eu posso tentar usar o controle mestre 0, 8, 0, 7 Cara, dá pra eu ficar tentando aqui o controle mestre Mas eu não vou saber E como a minha bateria já tá acabando Eu acho que é melhor já ver qual vai ser o alien que eu vou enfrentar aqui, mano Eu espero que não seja um alien muito poderoso Vamos ver aqui então Vamos ver qual é Ah, outro Psy's Volant, galera Eu vou derrotar ele só pra liberar mais um alien Mas pra ser bem sincero, nem vale a pena, mano, derrotar esse bicho, cara O bom é que como eu sou pequenininho, ele não consegue me acertar, ó Ele tem meio que uma dificuldade pra me acertar, cara Mas também quando acerta é muito dano Derrotei E talvez eu liberei até outro alien, cara Talvez eu liberei até outro alien, mano Nível vinte e oito Eu vou ter que fazer as contas com a mão, ó Liberam um Aí no cinco eu libero dois No dez eu libero três No quinze eu libero quatro No vinte eu libero cinco E no vinte e cinco eu libero seis Então eu tenho seis aliens Eu quero fazer a conta pra ver se tá certo esses seis aliens Mas eu vou ter que esperar acabar minha bateria Bom, enquanto eu tô com bateria ainda Eu vou fazer aqui mais uma espada de ferro Já que a minha quebrou E vou aproveitar pra dar uma organizada no meu inventário, né Até porque ninguém merece andar com o inventário bagunçado E agora eu vou seguir minha jornada Primeiramente fugindo desse mutante aqui, ó Falei que isso é bom de ser pequeno Ele erra tudo Mas eu vou fugir desse mutante E eu vou tentar achar outro portal Pra ver se eu encontro outra espécie de algum alienígena, né Até porque eu preciso derrotar ainda um Ectonorita E também um Vulpimanser Então vamos continuar aqui explorando o nosso mundo de Ben 10 Rapaziada, eu acabei de encontrar aqui outro portal E o bom é que o meu Omnitrix carregou Então eu posso contar O primeiro alien é o Chama O segundo alien é o Besta O terceiro alien é o Quatro Braços O quinto alien é o XLR8 E o sexto alien é o Massa Cinzenta Então eu ainda não liberei nenhum outro alien E bom, rapaziada Pra lutar contra esse portal Espero eu que venha uma espécie nova Eu vou estar utilizando simplesmente um dos melhores aliens do clássico Que na minha opinião é o segundo mais poderoso Entre os dez primeiros Que é o Quatro Braços Beleza, vamos ver aqui se o portal vai vir um alien novo Espero que venha Ectonorita, Ectonorita Perfeito, Ectonorita Nossa, olha o dano do Quatro Braços, galera O Quatro Braços ele é bem absurdo Muito absurdo Vamos lá Derrotei aqui o Ectonorita E liberei mais um alien E peguei os olhos de Ectonorita Agora só falta derrotar mais um Que no caso é o Vulpmancer E se eu tiver sorte Eu posso derrotar o Vulpmancer bem aqui na frente, galera Vamos ver Vulpmancer Ah, preciso volar Eu só vou derrotar pra liberar mais outro alien Porque eu já liberei o sétimo alien E agora eu quero liberar o oitavo Então, calma aí Prontinho, derrotei esse bicho 38 de XP E agora eu tenho o oitavo alien Até porque Nível 1 Um alien 5, 2 O 3 é com 15 Chega! E o sétimo é com 35 Então agora eu tenho o meu sétimo alien Eu achei que eu tinha liberado oito Mas eu não liberei Eu liberei sete Eu sou bem ruim de conta Mas enquanto eu ainda tô com a bateria aqui do Omnitrix Eu posso tentar derrotar esses robôs, né? Talvez esses robôs aqui Enquanto eu ainda tenho bateria Ixi! Como assim? Raid? Mas eu nem iniciei Raid, cara Nossa, mano Mas eu nem iniciei Raid, galera Que isso, mano Eu nem iniciei uma Raid, cara Mas beleza Vamos lá Eu quero liberar só mais um alien E faltar um nível Um nível pra eu liberar mais um alien, cara Beleza Cheguei no nível 40, será? Eu não vi, eu acho que não Mas, nossa Agora veio dois Vilgax, galera Eu vou ter que correr Porque eu não tenho força suficiente Pra derrotar o Vilgax E eu não sei o porquê Veio o Vilgax, cara Eu nem coloquei Raid, mano A Raid só iniciou Por vontade própria Mas eu vou tentar aqui pegar Um nível 40 rapidão Pronto, nível 40 Liberei mais um alien E agora eu vou fugir Eu vou correr como se não houvesse amanhã Eu vou deixar esses bichos pra lá E vamos fugir Vamos fugir Pra ver se eu consigo encontrar Um Vulpimanser E galera Oxi, simplesmente eu peguei aqui, ó Eu peguei um poder do Nomossauro Nossa, galera É o negócio do gigante, cara E também tem aqui o poder do... Nossa Também tem aqui o poder do... Caraca, moleque Tem o poder também do... Do chocante, cara Só que eu não consigo parar de voar, mano Eu não consigo parar de voar, meu Deus do céu Tá, acho que se eu usar o auto-skill Eu paro de voar Meu Deus É, galera Deu ruim Rapaziada Eu tenho simplesmente Oito aliens E também tenho o poder de ficar gigante, cara Isso daqui é bem absurdo Bem absurdo Mas a única coisa que é mais absurda ainda É eu enfrentar um monte de bicho E não achar nenhum besta, cara Não achar nenhum besta Vamos ver se aqui vai vir um besta, vai Tem que vir Ah, outro Piscis Volant, cara Eu não vou... Eu não vou nem enfrentar outro Piscis Volant Porque eu já cansei de enfrentar esses bichos Eu vou ficar andando pelo mundo Até achar algum besta por aí Algum Vulpimanser Volta que tonorita Meu Deus do céu Vai vir nesse Alien Nossa, Alien Plant Meu Deus do céu Galera, olha o bicho que veio E ainda não veio o Vulpimanser, cara Tá de sacanagem com a minha cara, mano Vou continuar procurando Veio, veio, galera Veio, meu Deus do céu Ele tá correndo atrás de mim Ele tá correndo atrás de mim Eu quero virar meu novo alien Eu quero virar meu novo alien Eu quero virar o novo alien Ah, eu tô preso Eu poderia usar o Crazy Gigante Mas eu não quero Até porque, galera O novo alien é simplesmente O meu alien favorito Do Ben 10 clássico Galera, eu vou até imitar ele Depois que terminar a metamorfose aqui, ó Se liga Diamante Ai, besta Toma Nossa, o diamante, galera As skills do diamante Ela é bem boa Porque as skills dele, ó Segura, ó E isso daqui dá um dano até que legal Se você ficar segurando Fora que o silício estuna, né Então acaba sendo bem útil Cara, o único problema é que Acabou uma espada aqui, né Então eu vou ter que bater nele Com uma picareta E a picareta Nossa, batei em mob aqui, galera Olha o tanto que gasta, mano Uma picareta, cara Vou ter que ficar batendo aqui na mão Mas na mão não vai dar nada de dano, mano Eu vou tentar subir alguma Alguma árvore Só pra ver Se eu consigo fazer aqui Uma espada, mano Nem que seja de madeira Vou tentar fazer aqui, ó Três espadas de madeira Perfeito Fiz três espadas de madeira Vem a Vulpmancer Cara, é só você que eu preciso Pra derrotar, cara É só você que eu preciso Pra derrotar Vamos lá Toma Agora bate aqui Cara, é muito bom, cara Esse alien aqui é bem bizarro, galera Opa, quebrou aqui a espada Mas não tem problema Vamos prender ele mais uma vez aqui Tá preso E toma Perfeito Vulpmancer derrotado E agora é só voltar Pra falar com o encanador E liberei mais um alien Quarenta e cinco, cara Boa, moleque Eu tenho praticamente Os dez aliens principais Já liberado Até porque eu tenho nove aliens já, cara Eu tô começando a ficar muito forte Mas chegou a hora De eu voltar pra minha casa Caraca, olha essa corridinha Que da hora Parece de atleta, né De jogador Mas vamos de encontro Com o nosso amigo encanador Ô, meu parceiro encanador Eu acho Que eu completei a missão Na real, tenho certeza Vamos ver Muito bem Agora que você derrotou Todos os aliens Pegue sua recompensa Nossa, galera Minha recompensa É simplesmente O osmosiano, cara E como agora eu sou osmosiano Eu posso talvez Me transformar nesse daqui Vamos ver Ó, me transformei Caraca, da hora, moleque Da hora demais, mano E eu também posso Me transformar em pedra, cara Só que eu tô sem nenhum Pedregulho aqui Mas eu posso me transformar em pedra Deixa eu tentar pegar aqui um pedregulho Que o poder do pedregulho Ele é mais forte que o de madeira Agora que eu peguei a pedra aqui, ó Eu posso simplesmente Me transformar em pedra Toma E ainda ganho skill, tá É porque meu inventário Tá meio cheio Deixa eu dar uma limpada Aqui no meu inventário Mas eu liberei aqui O poder do osmosiano, ó Eu tenho esse poder aqui Stone e montanha Ah, é a montanha de pedra, mano Ó, toma Só que assim, rapaziada O poder que eu quero Não é de ficar virando Ou pedra Ou madeira Ou até mesmo ouro Eu quero ir além Mas pra eu conseguir ir além Eu tenho que ter Os 10 primeiros aliens do Omnitrix Mas pra eu liberar todos os aliens, galera Falta eu derrotar só mais um, cara Falta eu derrotar mais um E por enquanto que eu tô aqui Com o osmosiano Eu tenho que, acho que, apertar esse botão Pro meu Omnitrix voltar Pronto Meu Omnitrix está aqui E falta simplesmente só um alien Pra eu liberar 100% Eu... Ó meu parceiro Rajinx Rajinx... Oxi Esse cara tá me ignorando E aí, mano? Tá me ignorando, cara? Oi, oi, oi Eu quero te fazer uma pergunta Você liberou o que você queria? Mano, tá faltando muito pouco, velho Cara, eu preciso só de 5 levels Pra eu liberar o que eu quero, Rajinx Eu não sei se você descobriu, velho Mas eu descobri como que eles pegaram Aquele negócio gigante lá, mano Ah, eu peguei também Foi numa raid, né, cara? Mano, pior que não Eu tava batendo no... Eu tava batendo no meu aquático, mano E ele dropou no lado Sério? O meu foi de raid, mano Tá dropando de forma aleatória Então, ô Rajinx Ô, ô, vamos fazer assim, ó Eu vou tentar aqui Só chegar no... Eu vou fazer esses dois bichos aqui Eu vou tentar chegar no... No nível 50 Aí eu consigo liberar o poder que eu quero No nível que você... Tipo, falta o que pra você liberar o que você quer? Mano, falta eu fazer a craft só Porque eu tô no level 35 Mas eu já tenho muita coisa pra fazer minhas coisas, né? Ó, se você precisar, tem aqui, ó Você pode pegar, ó Uh, não, não Isso aí eu não preciso, não Tá tranquilo, pode estar Tá tranquilo? Então demorou Então a gente se encontra daqui já já Pode ser? Tranquilo É nóis, tamo junto Bom, galera Pelo visto, o Rajinx tá quase conseguindo o objetivo dele E eu também tô quase conseguindo o meu Mas pra isso, eu vou virar o penúltimo O Alien do Omnitrix, mano Será que é esse? Não, né? Não, eu tenho mais dois Rajinbeirados pra testar Mas, ó Consegui virar aqui o Insectoid Eu vou tentar pegar esse nível usando o Insectoid, cara Eu sei que os poderes do Insectoid não são os poderes tão roubados Mas, na real, é legalzinho o poder do Insectoid, hein? O poder do Insectoid aqui, ó Se acertar, ele dá um dano legal Na mão, o Insectoid não dá muito dano, né? O Insectoid, ele já é um Alien Cara, ele é bem mais fraco, galera O Insectoid é bem fraco, mano Que isso? Eu vou ter que ficar voando aqui até regenerar, né? Se eu comer, regenera Com qualquer Alien, se comer, regenera O único problema Pronto, arrumei aqui o inventário É, rapaziada Eu tava farmando Mas eu caí do servidor Mas eu vou conseguir o nível que eu quero Pra liberar esses dois Aliens Aí o meu objetivo vai tá completo Ufa, rapaziada Consegui liberar os dez primeiros Aliens Que, no caso, é o Ultra T Que é bem roubado Se utilizar ele com robô E o Fantasmático Agora eu tenho os dez E o Aquático E o Aquático Agora eu tenho os dez primeiros Aliens, galera Isso quer dizer Que eu já consigo fazer algo legal Cadê, cadê, cadê o Rajinx? Opa Opa, meu mano raio Tudo bem? Então, eu não sei se você sabe disso Mas, ó Eu consegui um poder aqui diferente, mano Valeu, também E sabe o que eu quero testar? Isso daqui, ó Calma aí Eu sei uma forma, ô Rajinx Deu usar o poder do Kevin Pra me transformar aqui no Kevin 11, tá ligado? Eu tô tentando, só que... Calma aí, que eu tenho que aprender ainda direito Ô, valeu Ô, Rajinx, eu assisti um vídeo meu lá Do vídeo do Heap lá que eu fiz Eu descobri Se liga Ó, eu venho aqui Aperto o Shift e... Toma Se liga, Rajinx Nossa, mano Vamos ver se isso daqui é forte Mano, eu não sei de onde eu peguei esse machado Tava que ele é de mutante Mas eu quero ver se esse bicho aqui é forte, mano Pior que eu tava com ele também E ele sumiu do meu inventário, mano Eu acho que deve ser seu Eu sei que eu sou muito rápido Vamos aqui fazer o teste aqui, ó Toma Mano, ele é forte Ele é forte O Kevin é muito forte Eu não tô tomando dano de nada E olha o dano que eu tô dando nesse alien plant E pelo que eu tô vendo O Kevin Onze, ele... Não, esse machado aqui não adiciona nada, ô Rajinx Sério? Aham, ele não dá dano nenhum Ele dá o mesmo dano que a mão, ó Vou até jogar fora, ó Nossa A mão dá mais dano do que... Nossa, a mão dá mais dano do que o machado, ô Rajinx Caraca, mano Caraca, mano O pior que minha vida não renderou todo Eu preciso renderar ela pra ir pra batalha, mano É, então Ô, antes de nós ir pra batalha Vamos aproveitar que a gente tem nossa vila Eu recomendo... Na real, eu vou upar mais um pouco Nossa, eu tô com nível 58 Ah, eu tô bem upado, mas eu quero te mostrar um bagulhete, ô Crazy O que você quer mostrar, meu rei? Ah, você chegou aí e mostrou o que você ganhou E eu não mostrei que ganhei ainda Ah, eu quero ver Ó, se liga Eu vou nesse que eu acho que é o mais da hora, mano Nossa Ô, essa transformação aí tá acabando com a nossa casa, véi Eu já percebi que a gente tá ficando sem teto com ela, mano Então, cara Eu tenho que tomar cuidado agora E vou deixar até o Omnitrix aqui, ó Cadê? Mas se liga, Crazy Naldo Nossa, essa ideia é da hora Ô, dá um tapa aqui Nossa Deixa eu ver se eu te dou muito dano Toma Um tapa, mano, um dano Hum, então eu tenho que upar mais, hein, Radinx Eu acho que eu vou ficar miupando até os caras mim, mano Cara, eu vou miupar também Mas eu acho que eu já tô bem upadinho, cara Você tá qual nível? 76, mano Tá bom Eu vou matar só mais um Alien Plante aqui E vou até tirar o Kevin 11 Pra ninguém ver o transformado, Radinx Mas eu também não tô muito afim de me verem transformado, não Então, eu vou lutar com esse Alien Plante aqui Nossa, mas o problema é que quando cai na água É muito difícil achar a Hitbox É, complicado, né, mano É, eu não tô achando a Hitbox Ah, mano Que chato, véi Eu não vou lutar com esse Alien Plante, não, Radinx Não, ele é muito ruim, mano Ele é muito ruim Ele não deixa chegar perto dele É, então Ah, aqui tem um Vilgax Guardia, mano Deixa eu tentar derrotar esse Vilgax Guardia Nossa O Vilgax, eu dei? Mano, o Kevin 11, ele é muito forte, Radinx Olha isso, eu não preciso Na mão eu tô dando muito dano Com muita vida, tá regenerando aqui, mano Absolutamente, absoluto, mano Boa, moleque A gente vai virar raça absoluta, mano Eu acho Pode ser que a gente seja a dupla mais forte, mano Ainda mais porque Nossa, tem dois Vilgax, mano Dois Vilgax, eu tô com... Ah, mano, então tá de boa Pode derrotar Quer que eu derrote ele aí? Pra pegar o Neveu Não, deixa eu derrotar isso aqui Não, pode derrotar, pode derrotar Você tá meio forte, né, mano? Mano, tô muito absurdo, véi Cara, eu acho, Radinx Que agora é só a gente esperar E ver no que dá, mano Porque eu tenho certeza Que alguém vai vir pra nossa vila E é melhor alguém vir pra nossa vila Do que a gente sair procurando E se perder da vila, né? Mano, então Vamos ficar por aqui E esperar Eu vou só tentar derrotar Esse Alien Plante aqui Esse malo 7 Nossa, mas não tem como Derrotar esse Alien Plante na água, cara Que bicho Eu só vou derrotar esse Alien Plante aqui Achei a Hitbox Aí eu já vou tirar o Kevin 11 E vamos ver no que dá, moleque Porque eu sei que a gente vai ser caçado aqui no servidor Pode ter certeza que a gente vai ser caçado no servidor Vamos, certeza Eu conheço aqui o povo que tá nesse mapa aqui, ô Radinx Bicho, eu não conheço não, mano Ó, eu tô aqui derrotando E pelo que eu tô vendo O Kevin dá mais dano na mão Do que segurando alguma coisa Perfeito Cara, mas dá um tapa na mão aí Deixa eu ver Crazy, é uns dois, mano Uns dois, cara Tem poder? Tenho, tenho muitos poderes Muitos, muitos poderes Ah, então vai ser isso que vai ganhar, gente Eu tenho os poderes de todos os Aliens, mano Nossa, esse é chato, tá? Eu tenho o poder de... Não, Chris, eu parei, parei Não tem como Eu já parei, já parei Eu voltei o outro normal Deixa eu me transformar Deixa eu me transformar Aí, voltei ao normal Ufa Beleza, Radinx Vamos ficar assim como quem não quer nada Como quem não quer nada Demorou? É, fica aqui dando uma... Tem uma prainha aqui, Chris Vamos nadar Vamos fazer um barco Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui de barco Pode ser? Tranquilo, mano Rapaz, olha só, Kratos Quem achamos? Eu falei, Radinx Eu falei Cara, o cara tá pescando, né, mano? Bom, seguinte, rapaziada Vocês pediram pra gente vir de Alien Bom, ambos estamos de Alien Hoje o mar tá pra peixe, cara Eu falei assim pro Radinx Ó, vamos ficar aqui pescando Que em algum momento alguém vai vir atrás de nós Eu peguei cinco peixes durante esse tempo Beleza, e bom Posso mandar real pra vocês? Não tenho tempo pra... Nossa, chama os Kratos Trollou, hein? Ah, então demorou Já que você não tem tempo aqui, ó Nossa! O que? Gostou? O Kevin11 Pô, chama-se o Trollou muito, mano Pô, você tem outros Aliens, cara Por que você usou isso? Não, tá bom Não vou questionar, vai Vai, então Vai, vai, vai Vai tá indo Demorou, demorou Toma Beleza Beleza Dá pra dar ali, dá pra dar ali Ah, dá pra ir, dá pra ir Calma aí Dá pra ir, vem Ô, 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 Radinx Eu tenho uma estratégia, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Você tá de diamante, Radinx? Tô de diamante Demorou Usa, usa a skill de... Usa uma skill aí Adistum Me travar? Isso, usa de stun Se me travar, eu faço aqui, ó Beleza, mas não tem problema, não Eu dou só socão perto Tem problema, não Mano, ó, o Iron Goal é resistente, tá? Eu não, eu imagino Calma, toma Não pegou, obrigado, Radinx O bom que o ruim do Kevin Que o dano dele só dá dano na mão Cadê o chama? Sério? Aham, em espada não funciona, por exemplo Ah, mas eu não tô usando espada também Opa Só que então, só que aí se vem pedra na minha mão Vem várias coisas Poxa, o Kratos mudou de alien aqui, mano Mano, ué, como? Ele trocou, eu também não sei, mano Mas peraí, então Toma Beleza Toma Beleza Toma Toma Tá tranquilo, tá tranquilo, ô Radinx Ih, cadê o Mafu? Tá de boa aí, Kratos? Uh, acabou a bateria dele Acabou a bateria dele Acabou dele? Demorou, então vamos lá É, PVP é estratégia, viu, mano Ainda mais quando você alien, velho Eu vou em cima do Kratos Já era aqui um Nossa, já era onde? Pô, se você não perder pro Kevin 11 Não, eu tomo dano, mas você não dá muito dano, não Calma Fecha a porta Beleza Caraca, agora Calma aí Toma Vai Vai É bom, pra mim tá meio complicado Quanto de vida você deve tá aí, Mafu? Eu não sei, mano Eu acho que minha vida buga, velho Como assim? Agora eu tô vendo descer Não, agora É porque eu não vejo ela descer Agora eu tô vendo descer Nossa, o pior é que minha casa já era, mano Você que estourou a sua casa, não fui eu? Toma, não Não tem problema, não Cara, não é possível você tá com... Tá aguentando tanto tapa do Kevin 11, mano Cara, eu... Ele já era pra eles terem ido na hora que... Que eles tinham se transformado Eu bati muito com o Kevin 11 na mão O Kratos fugiu, quase matei ele Demorou Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe do Inê Vai pra longe do Inê Tranquilo, tranquilo Vou usar o fogo Fogo, beleza Tomou Demorou Vamos atrás do Kratos então Vamos acabar com o primeiro Acabou, acabou a bateria Cadê? Foca ele Foca nele Foca nele Mano, não tem como ele não cair pro Kevin 11, mano Ó, vou usar o poder do fogo Vai pra longe, vai pra longe Vai pra longe Não tem problema, nós reconstrói Vai, vai, vai Eu tô tancando o Inê aqui Tá tranquilo Caraca, moleque Mano, é impossível ele tá aguentando tanto tapa assim do Kevin 11, cara Isso que eu tô... Que eu tô ficando indignado Eu tô tentando tancar aqui, mano Isso que eu tô ficando indignado, mano Acabou a bateria do Inê Acabou a bateria do Inê Tenta bater nele, tenta bater nele Tenta bater nele Nem que seja com espada Ele sumiu Eu vou ir atrás do Kratos Eu vou ir atrás do Kratos Eu tô tentando procurar aí, mano Eu não vou deixar o Kratos fugir, não Eu não vou deixar o Kratos fugir, não Porque a bateria vai acabar Demorou Derrotei o Kratos Boa, mano Agora é só achar o Inê, mano Derrotei o Kratos Não, tô tranquilo Ainda tá um pouco de bateria Demorou É que eu vou usar o poder de fogo Eu vou descer até ele Não, eu percebi Eu vou descer até ele Eu tô com 80 de bateria ainda, mano Vai acabar, tá pouco, velho Eu vou descer até ele Mas não deixa ele ficar, velho Tá aqui comigo Ele fez um buraco Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ele tá me controlando Meu Deus Ele tá me controlando Calma a bateria, Kratos Calma a bateria Calma aí Foge, foge, foge Calma aí Destransformei Destransformei Foge Vai bater, vai bater Bate nele Ele vai tentar jogar eu na lava Mas se eu for, ele vai Não, mas eu não sei se ele tá tomando dano, mano Calma aí, calma aí Eu tô na lava Ele me jogou na lava Mas eu vou virar o chama A bateria dele tá acabando Tá 20 a bateria dele Nossa, mas ele ficou com 90 A bateria dele tá 20 14, 13 Vai acabar a bateria dele Já vou deixar aqui no quatro braços Boa Acabou a bateria dele Ali Bate nele, hein Nossa, mas você usou essa polota Eu não consigo ver Mano, ele se enfiou em algum lugar Não, agora a gente vai bater Vai bater nele Eu vou virar o Kevin 11 Eu vou virar o Kevin 11 Eu vou virar o Kevin 11 Como você é esse quatro braços? Sou, sou, sou Sou eu Eu vou virar o Kevin 11 Calma aí Eu vou virar o Kevin 11 Tô de Kevin 11 aqui Acho que vocês vão não conseguir me derrotar, mano Isso aqui vai ser uma batalha infinita entre nós Então, então Cara Porque assim Eu tô... Minha bateria do relógio tá voltando agora Cês já viram a minha estratégia Então, tipo assim Eu consigo sair e ir muito fácil E é isso, tá ligado? Mano, eu... Eu... Vocês querem chegar no acorde? Não, eu quero batalhar Você não vai me derrotar, irmão Eu tô falando super sério Eu tô saindo agora Cês querem conversar? Não, cê tá sem bateria Eu vou bater Não tô, eu tô com Eu tô com a bateria Eu vou fazer o teste Tá bom, mano Quer que eu me transforme na sua frente pra ver? Eu quero Não, dá pra ver Se ele tá com a sua frente, ele consegue É, pra que eu ia mentir, velho Eu não tenho por que mentir Mano, posso ser bem sério pra vocês? O que vai acontecer é Vocês vão começar a me dar dano atualmente Eu vou virar aqui danurita Vou entrar no corpo de um de vocês Vou arrebentar o corpo de vocês Eles vão fazer um bater no outro Beleza É a estratégia que eu posso usar pra derrotar vocês Só que, sinceramente Eu taquei o Crazy na lava Destransformado e o Crazy continuou vivo Então, mano Não tem como a gente se matar Cara, eu... É, pensando por esse lado Mas o Kratos perdeu Ah, o Kratos perdeu Sim, claro Mas eu tô vivo Não, 2V1 Se é dupla, nós ganhou Nossa dupla tá viva Igual Não, 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 não Aqui pra mim é choro Minha dupla tá viva Minha... Então A sua dupla... Uma dupla morreu A minha tá viva Eu acho Eu acho que é uma batalha de dupla Os dois tem que ser Não, não Se um perdeu Se um... Eu consigo Tenta me acertar Dá pra acertar Mano, sim, dá pra acertar É que a vida eu não sei como é que é Mas assim 2.000 anos depois Agora, sério mesmo Vamos amanhã um tudo ou nada? Não, pode crer Pode crer Porque, ó A do gigante Contou como uma vitória pra gente Mas entre as vocês também não contaram Agora, tipo assim Eu não tô contando por conta do Kratos Então, assim Vamos amanhã um tudo ou nada A gente já tira o desempate Vai ficar um 2x1 Pra um dos dois lados A gente vai descobrir Quem vai ganhar o prêmio de uma vez por todas Que é o prêmio que a gente já tinha pressuposto antes E vão aumentar É um tudo ou nada Então vai ser... É 10 levels Todo mundo tá ligado Que 5 levels pra todo mundo aqui é uma merda, né? Ninguém precisa fazer 5 levels Então vamos fazer 20 levels 20 levels? Caraca Tá 20 levels e 1 pipa do Ben 10 Demorou 20 levels Eu tenho um peixinho do Ben 10 Demorou então Topado também, Rajin? Eu topado Não, topado Ele tem a língua meia presa Para de zoar a meia dupla aí, mano Eu upo Eu upo Você aí, fraquinho Não, para de bateria, Rajin Para de bateria Não se misture com essa gentalha